Música Salve galera, Douglas Bulletinara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E a gente tá aqui pra fazer uma invasão de vingança, tá? Eles entraram aqui na minha base, roubaram bastante água Isso mesmo galera, levaram um monte de água meu e uns peixes que estavam guardados num baú, tá? Eu não imaginei que eles chegariam até ali, mas mesmo assim não tem importância porque eu já deixo os meus itens bons Tudo no meu cofre que faltam duas paredes só pra tá concluindo aí, tá? Tá tudo no level 4 no caso, né? Vamos lá ver como é que é essa base aqui, eu tô levando poucos itens, tá? Levando a VSS aqui e vamos fazer essa invasão aí de vingança Chegamos aqui, tá galera? Vamos aqui dar um salve para o pessoal do clã, né? Vamos entrar aqui no clã, um grande salve pra vocês aí, ó The Rodrigues tá online aí Caio tá um dia aí Ó, tem um que já tá quase saindo que é esse bigorna, tá? Quando fica 3, 4 dias off no clã Eu acabo removendo pra surgir novas vagas aí, né galera? Pelo que eu tô vendo aqui, nessa base aqui, aí eu entendi porque ele levou minhas águas embora Ele tá precisando Ele tá precisando mesmo, tá galera? Olha aí Bem pequenininha a base de vingança Mas aumentar nossos dias aí, né? Eu tô precisando de alguns itens aí básicos Então acredito que eu vou encontrar eles aqui então, né? Vamos quebrar aquilo já logo, essa portinha Olha, sendo que eu acho que eu devia ter ido pelo canto Deve ter algum baú pelo canto Ah não, não tem É... vamos ver Tem um baú aqui Outro baú lá no canto Deixa eu já abrir já esse baú aqui então E se você tá chegando neste canal aqui, tá galera? Tá peraí... opa Vai vir zumbi Através deste vídeo Já se inscreva aí no canal e deixe a sua avaliação no vídeo, tá? Olha o que ele roubou meu aqui Eu vou pegar de volta Eu não preciso mais, tá? Mas eu vou pegar meus... é... Desses livros de XP Eu não preciso Por isso eu já tô no level máximo Mas eu vou levar tudo de volta Vou levar tudo de volta Porque pelo que eu tô vendo aqui Não vai ter muita coisa interessante nessa base, não Mas vamos abrir os caixotinhos aí Chu de bola Será que vai vir algum zumbi aí? Beleza Deixa eu já dar um corte nesse aqui, ó Já pra... Acabar com o assunto, tá? Show de bola VSS neles Essa arma é perfeita Vamos dar um corte nele Acho que mais um aí Tá... Eliminado Sem segredo Muito fácil Vamos ver o que tem aqui pra gente pegar Hum... Aqui tá o restante dos meus peixes Que esse cara... Olha a minha água aqui Vou levar... Mano... Ai, caramba, em vazão Eu tô levando água pra casa, galera Nossa, mano Eu vou usar esse machadinho dele aqui Tá? Já tá acabando Hum... Provavelmente vai vir alguma horda É, tem mais um machadinho ali Bem fraquinha a base, galera Bem fraquinha Quebrou já o meu machado Vou usar esses... Mas não tem problema Nossa, já quebrou já Bem... Cenoura Vamos levar cenoura Kit médico Mano, eu tô com... Vixi, tô com muito baú Mano, eu tô com... Um baú nível 2, eu acho, né De kit médico Vamos ver aqui Não, veio zumbi Beleza, vamos ver o que tem Pedra Mano, eu vou levar esses baratos aqui Mano, eu tô precisando Tô precisando É... Vamos ver... Vou levar água também Vou levar tudo Porque pelo que eu tô vendo Só tem mais um baú ali Deixa eu já colocar essas coisas na moto Então eu não vou nem... Nem morrer aqui na invasão Tá, galera Não vou... Eu não limpei dados Nem nada Porque eu já vim já... Eu sempre venho de começo, né Vou colocar minhas coisas aqui, ó Levando água pra casa Ai, caramba Show de bola Beleza Mano, eu não vou levar essas coisas aqui, não Não vou levar essas coisas aqui, não Vamos ver o que a gente consegue mais aqui Tem outro baú ali Mano, couro Eu tô com muito couro lá também Mas vem pra cá Tô com muito couro É, roupa da Swat Mano, esse bug aí do disquete, galera Se você não sabe bug do disquete Vem no canal Mano, eu vou levar essas madeiras também Que tem ensinando aí como fazer o bug do disquete, tá, galera Mano Tá muito show de bola Eu tô jogando, tipo, roupa Eu tenho que excluir roupa, galera Porque não tem onde eu guardar Imagino você ter que apagar É, roupa da Swat, tá, galera Você fica Caramba, eu tô fazendo isso, mano Nunca pensei que eu ia chegar nesse Patamar de ter que excluir roupa É, vamos acabar lá com esse machadinho todo Pra bater à vontade Pra bater Não tem problema, galera Olha, eu tô com a meta aí, hein Pra chegar até o final do ano Aí é 30 mil inscritos, hein, galera Vai demorar, mas Conto com a sua inscrição aí, galera Fazer bastante vazão Vou jogar bastante aí Vamos ver o que tem Meus cartões que ele pegou, tá Do bunker Que eu guardo os cartões Eu guardo um de cada Eu não tenho necessidade de levar isso Vou levar Não vou levar cerveja Vamos dar mais uma explorada aí na casa Vamos levar essa cerveja aqui Vamos ver o que mais a gente consegue levar Meus cartões Ah, deixa aí pra ele De consolo Meus cartõezinhos Tá Se Caso aparecer um outro Vamos ver Aqui não vai dar pra gente mexer Cachorro não dá pra mexer Aqui também não tem mais nada de interessante Tá Eu não vou pegar mais nada aqui Eu vou quebrar essas paredes Essas coisas aqui Pra ver se tem alguma coisa dentro Vamos quebrar esse aqui Pra ver se tem ferro, né Já que o barulho tá bem Nossa, cara O cara não colocou nada Vamos ver aqui Ah, tem madeira Vamos levar madeira É, deixa eu colocar aqui a minha outra Cadê? Ah, tá aqui Opa Ah, vou gastar esses machadinhos aqui Vamos ver se tem pedra feita aqui Sempre bom Ah, caramba Já não tem Eu acho que é isso Não vou abrir mais nada aqui não Porque vai atrair zumbi Ali é de pano Vamos ver se tem algumas cenouras aqui jogadas Base bem fraquinha Mas tá bom Mas tá bom Peguei meus itens de volta Aumentou lá o nível de perigo E a gente tá indo pra base Tá Lá na base lá a gente Pra gente ver certinho O que conseguiu Deixa eu sair daqui do mapa Não vou matar esse bicho não E aumentou aí para Três dias o nível de perigo De novo Se eu tivesse Eu devia ter limpado dados Quando limpar dados É Aumenta o dia Tá Mas não tem problema Três dias é uma boa meta aí Nossa Vocês viram, mano Coloquei coelho barato Subiu rápido, mano Vamos entrar aqui na base, tá E aqui na base Vamos ver os itens Que a gente conseguiu Foi bem poucos, né É Recuperei meus itens aí Tava precisando Dessas pedras Aqui mesmo É Deixa eu colocar já Essas águas Pra cá Eu tava precisando Eu tô precisando Dessas pedras aqui, tá Galera É Eu tô fazendo muito bug Então eu não tô indo muito farmar Então eu vou ter que farmar bastante Esses dias aí Antes de vir Um novo evento aí Eles quebraram essa parte Eu coloquei até uma Uma barreira aqui De level 1 mesmo Depois eu Eu arrumo Eles coloco tudo pra level 2 Eles arrumaram Eles arrumaram esse baú aqui Tá vendo Deixa eu já colocar meus peixinhos De volta E minha água aqui Que aqui é meu baú de água Tá Deixa eu já colocar Essas cenouras aqui também E eu vou mostrar pra vocês Galera Deixa eu colocar Esse livro de XP Aqui também, tá É Vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui O meu baú O meu kit médico Esses aqui É os kit médicos normais Tá E aqui É o meu kit É o É esses são os kit médicos Eles lá são ataduras Né Deixa eu já colocar mais aqui E galera Olha as armas Mano Meu disquete Pra poder tá fazendo O bug aí Tá Mano Muito show de bola Tá galera É Dá pra conseguir Muita arma aí Com esse bug Tá Tirando que eu já tô Voltando As lança-granadas Scar VCS Minhas 12 Nossa Muito show de bola Tá Aí Como é que tá Aqui os itens aí A gente vai conseguir encher tudo aí Beleza galera A nossa A base aí No caso Já tá quase toda Level 4 O cofre Eu fechando o cofre Aqui já era Problema com invasão Que meus melhores itens Estão aqui Aqui fora Aqui ó Vocês só vão encontrar A roupa Que eu tava falando pra vocês De roupa Tem bastante roupa ali Olha o tanto de roupa Tirando o que tem aqui Tá Mano Olha o tanto de roupa Galera Eu não sei mais o que fazer Porque eu tenho que o paz Esse aqui eu esvaziei agora Vou colocar os itens aqui Ó Tá vendo ó Suat Mano Olha aqui ó Aqui eu esvaziei Eu tive que apagar Tá galera Pra poder deixar Uns itens ali Não tem onde eu tá Colocando as coisas Aqui se não me engano Tem mais roupa Olha lá Mais roupa galera É roupa pra tudo Qualquer lugar C4 mano Tem C4 espalhado aí Pra todo canto Galera É muito bom Mas você fica Caramba Eu não tenho onde guardar Aqui ó Minhas pedras Ó porque eu tô precisando De pedra galera Eu reforcei a base Aí tô reforçando a base Foi Tudo 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 Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da invasão de vingança É pra mim Foi bom Foi bom Não vou falar que foi ruim Não Foi bom porque eu consegui Até alguns bilhetinhos Tem arma aqui também Tem mais roupa aqui Consegui os bilhetes E mais um nível De perigo Tô com 3 dias De perigo Rapaz E tá com 4 4 cabeças Ali Tá difícil E um esquema Tá pros caras Te invadir A sua base É quando você For dormir For fazer alguma coisa Deixar o seu celular Muito tempo Parado Você deixa ele Fora da base Coloca lá pra floresta Nível 1 Sei lá Coloca em algum lugar Pra não gastar Muita energia Pra você voltar Pra base Que nem as áreas Nível 1 Você não vai gastar muito E pra Deixa eu já comer aqui Que ele sempre invade Pelo menos Tá funcionando comigo E vocês estão vendo aí Beleza? Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Deixe o seu like E eu te espero No próximo Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri